A cada passo falso Eu vejo como sou A porta que se fecha No meu limite Eu sinto uma dor Na voz do meu silêncio Eu grito o seu amor E mesmo os meus defeitos Você não se importou Perdoou E sempre me amou E sempre me amou Com tudo que tenho Tudo que sou E tenho a certeza Mesmo na dor Sempre me amou Com tudo que tenho Tudo que sou E tenho a certeza Mesmo na dor Sempre me amou Sempre me amou Na voz do meu silêncio Eu grito o seu amor E mesmo os meus defeitos Você não se importou Você não se importou Perdoou E sempre me amou Quem sabe canta é Sempre me amou Com tudo que tenho Eu grito o meu silêncio E sempre me amou 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 Eu levo os meus braços E levo na voz E levo o seu nome Eu levo os meus braços Eu levo os meus braços Eu levo a voz E clamo E clamo o seu nome Eu levo os meus braços Eu levo os meus braços Eu levo a voz Eu levo a voz E clamo o seu nome Eu levo 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 o seu nome